Abertura Quase todos os dias, fortes unidades de bombardeiros anglo-americanos realizaram incursões sobre o território alemão na esperança inútil de aniquilar a força de resistência e a vontade defensiva do povo alemão. Estas tentativas custaram as armas aéreas anglo-americanas mil bombardeiros quadrimotores só no mês de março. Comunicação da notícia de uma incursão A máquina fotográfica automática é posta no seu lugar num cárcere. As caças alemães levantam voo. Nas cidades a população é obrigada pelo alarme de proteger-se nos refúgios antiaéreos e nos fortins. Nos hospitais, os doentes são levados para os fortins seguros. As formações inimigas aproximam-se. Cada um dos seus movimentos é controlado nos postos de combate dos caças. Os caças alemães aproximam-se da esquadrilha inimiga e iniciam o ataque. Destruidores levantando o voo. Uma parte importante do avião inimigo já falta. Derrubamento observado claramente. Ocura azul, o que touchedra? E o que nós fizemos o que você tem no trouble? Escombros ardentes de aviões quadrimotores. Americanos aprisionados. Sepulturas de americanos tombados. No dia seguinte, outras formações inimigas aproximam-se do sudeste da Alemanha, provenientes da Itália. Já no norte da Itália, a DCA alemã combate as formações inimigas por fogo concentrado. Um aparelho tipo Liberator, obrigado a aterrar num aeródromo alemão depois de destruídos os seus depósitos de gasolina. Dez pessoas desembarcam. Os bombardeiros penetram na região dos Alpes. Sobre este campo de batalha implorável, os caças e destruidores alemães recebem o inimigo. Victor, arrem-se 3, 2, 0, 3, 2, 0, anfrage Victor. Victor, Victor. Victor, Victor. Arrem-se a pavã, anfrage Victor. Ardem motores, estilhaços voltem os ares. X difficulty cylinder. Arrem-se a pavã, anfrageis. O sargento Capstein tem que aproximar-se três vezes deste quadrimotor, tocando com as suas asas até liquidar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Obrigado.